Lisboa 1497 é a nova fragrância 100% portuguesa lançada pela Leme. Este novo perfume é a nova aposta desta estação de verão. Como é que surgiu este perfume? O Lisboa 1497 surgiu de uma ideia nossa dentro da marca Leme, que se inspira nos descobrimentos portugueses, aqui de Bolém, e dessa manhã, e dessa atmosfera de entusiasmo e de emoção. Notas a mar, para recriar aquele ambiente da praia, notas cítricas para dar a frescura da manhã, que, no fundo, transportar-nos para aquele momento, naquela altura, e criar toda aquela emoção. Aquele cheirinho, a sol, a mar, frescos. Mas eu sei que este é o oitavo, aqui ainda há mais, há mais. Há o Algarve, vou descobri-los a todos. Mas hoje celebramos Lisboa, e aqui em plena Lisboa, no Intendente, nesta belíssima loja da vida portuguesa. E depois, não só o perfume, como o espaço, a apresentação está muito bem pensada, porque, de facto, estamos rodeados de tudo aquilo que é português, de sentir-nos em casa. Cheira bem. Cheira à Lisboa. Isso!